ele me deu, tipo, um passo a passo, de uma forma mais otimizada, pra eu aprender, não o inglês, mas qualquer idioma. Hoje, por exemplo, eu tenho na minha cabeça um passo a passo do que eu preciso, porque antes era tudo muito solto. Tipo assim, quero aprender a falar inglês, ou quero aprender a falar qualquer outra língua, eu tinha que adquirir um curso, sentar e arrebentar, ficar horas e horas e horas naquilo, dependendo de um professor pra ensinar. Você compreende? Como, depois do curso que eu fiz com você, eu entendi que eu não preciso de um professor pra me ensinar, eu tenho que trabalhar essa habilidade em mim, e eu tenho como conseguir fazer isso, porque agora eu já sei como fazer. Você entende o que eu quero dizer? Antes eu ficava assim, tá faltando alguma coisa, o que que tá faltando? E era exatamente a dependência de um professor, de um sabe-tudo, me ensinar. Agora, depois do curso, eu tenho a visão de que eu sei como fazer. Tanto que agora, eu penso, mesmo que quando eu for estudar hebraico, se eu não achar muitas coisas, não vai ser tão prejudicial, por exemplo, porque eu sei como fazer. Eu já tenho, na minha cabeça, uma estratégia, um passo a passo, do que fazer. Então, eu não vou precisar, por exemplo, eu não pretendo adquirir um professor de hebraico. Nem sei se acha, se é fácil, mas eu não vou precisar. Porque agora, com o que eu aprendi no curso com você, eu sei o que fazer. Você tá entendendo? É só usar esses castelos e seguir aquela... Usar a ferramenta que você já deu. Então, é lindo. Maravilha. É uma visão, assim... É como saber um grande segredo, né? Exato. É o segredo de como aprender uma língua. O lance das migalhas que você ensinou. Ó, meu amigo, faz toda a diferença. Tu gostou, tu gostou. Pois é, isso faz muita diferença mesmo. Mudou completamente. Quando eu comprei, eu tinha esperança de que ia ser bom. Mas foi muito, muito, muito melhor do que eu pensei. De verdade, muito melhor. Eu sempre já comprei outras coisas, não relacionadas a idioma. Curso, assim, na internet. E eu me decepcionei muito com eles. Eu realmente não... Não foi legal. Mas esse foi... Nossa, acho que foi o melhor investimento que eu fiz com o meu dinheiro. Muito, muito bom mesmo. Nossa, eu não esperava estudo, de verdade. Foi excelente. Pois é, a gente mudou muito, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar isso pra você. É uma visão completamente diferente do aprendizado de idiomas. Então, assim, tá todo mundo olhando pra um lado e a gente tá olhando pro outro. Digamos assim, que a gente tem um segredo que a maioria das coisas não conhece. E que é só uma mudança de visão que abre um oceano de oportunidades e recursos pra você. E muda tudo. Pra você, você também acha que é assim? Sim, com certeza. Eu fiz um ano de cursinho de inglês. Acho que esse um mês valeu mais que um ano de ter. Que maneiro, que maneiro. Você... Assim, o método é muito bom, né? Estruturar. Porque eu sou uma pessoa bem sistemática. Então, assim... Minha cabeça gostou de ter uma matéria das coisas. Mas o que mais me ajudou é você ver uma janela aberta de que é possível. Por exemplo, eu começar realmente a acreditar de que eu posso seguir um caminho. E eu posso ser polibrosa. Tipo, que não é um ser alienígena. Eu consigo. Não importa a idade que eu tenha. Ou concorri da minha rotina. Que eu tenho que ficar 400 mil horas. Mas que no meu tempo, eu posso chegar a esse objetivo. Então, eu acho que... Eu acho que esse trabalho é como se, assim... Eu tivesse aberto uma janelinha na minha cabeça, né? Possibilidade. Então, eu acho que foi o que mais me ajudou esse curso. De ver que é possível pra mim. Porque eu achava possível para todos. Não pra mim. Sim. Mas é possível. Então, eu achei, tipo... Mudou bastante. Eu vi como eu via a forma de aprender idiomas. Porque eu via muito como aprender uma matéria de escola, por exemplo. E... Depois que eu comprei e vi as aulas, eu pensei que era algo, tipo... Totalmente diferente. A ideia das habilidades. Ficou muito mais clara a ideia de aprender, sabe? Tanto que comecei a usar com o francês. Já deu uma mega evoluída do que eu tava... Já vi uma melhora, sabe? Tipo, comparado com o que eu tava fazendo há um tempo, já. Eu achei muito interessante. Que maneiro. Tanto que tu aplicou um pouquinho e tu já conseguiu ver bastante resultado. Bem mais do que eu não tava aprendendo sozinho. Ah, sim. Foi uma experiência muito importante na minha vida. Porque me deu a oportunidade de abrir uma porta. E me deu a oportunidade de abrir várias portas. Entendeu? Uma coisa que poucas pessoas... Acho que quase ninguém, na verdade, explica. Ninguém fez um trabalho tão grande assim e mostrou que desse resultado. Que fosse até menos um pouco... Menos cansativo, monótono. Entendeu? Eu achei muito interessante. Uma coisa muito valiosa. Entendeu? Então, assim... Você realmente gostou de entrar na comunidade Fluminense APG? Agregou bastante valor na sua vida? Perdeza. Como eu te falei, agregou valor até na maneira como eu me organizo pra estudar na faculdade. De maneira como eu me organizo em casa também. Entendeu? Pra fazer as coisas. Foi um dinheiro muito bem gasto. E não foi caro. Pelo que você tá fazendo, você deveria ter cobrado muito mais. Pra mim, mudou muita coisa. Tem aquele... Desculpa se você tá explicando os cachorros latinhos aqui. Eu não entendi, tá? É... Que, tipo... O idioma, você tem que ter um método. Um jeito de aprender o idioma que é o correto. Entendeu? Aquele jeito que as pessoas te falam em um curso. É o que você tem que fazer. E, tipo... O idioma não girar em torno de você, mas em torno de um método. E, pra mim, o que mudou muito foi o fato de eu entender que o idioma pode ser Basicamente feito como eu quero. Tipo, eu aprendendo a fazer o que eu quero. Não que outro mundo possa falar pra mim. Ah, isso daqui é o certo. Entendeu? Acho que essa foi a coisa que mais mudou pra mim. Porque, antes, eu pensava muito. Eu consegui entender muito de coisas que eu não entendia. Que o idioma não precisa ser daquele jeito que eles te falam que tem que ser. Você não tem que seguir a regra que eles te falam que tem que seguir. Você pode fazer diferente. Você pode mudar aquele jeito. E tentar fazer uma coisa totalmente diferente. Porque você vai aprender do mesmo jeito. Porque a habilidade tá em você e não em merda do que as pessoas te falam. Poxa, é isso aí. É isso aí. Não, de verdade. Essa é a essência do curso. Então, você, o Método França e FG, mudou a sua visão sobre o que? Ou não? O que eu tô errado? Mudou. O que eu tô errado? Esse foi o vídeo da comunidade, dos membros da comunidade. Eu realmente fiquei muito feliz com esses depoimentos e vários outros que eu também recebi com mensagens. Que não dá tempo pra gente ficar falando tudo aqui. Mas a comunidade de fluência RPG é isso. Eu mostro pra você como você pode aprender qualquer idioma se você tiver as habilidades que eu estou pronto pra te ensinar. Eu peguei essa sabedoria desde lá dos gregos clássicos. Eu fui atrás de como eles aprendiam. Eu também peguei a sabedoria dos atletas de alta performance. Como eles se mantêm motivados. Eu apliquei tudo isso à sabedoria poliglota. Estudei poliglotas por vários anos. Como eles aprendiam. E eu descobri que eles não têm métodos. Eles não confiam somente nas próprias, nos materiais e em métodos. Eles desenvolvem habilidades. Eu reuni tudo isso, essa sabedoria. Tudo isso em um passo a passo muito simples. Onde eu vou te mostrar como é que você pode desenvolver três habilidades poliglotas. Essa é a comunidade fluência RPG. A gente aprende, a gente olha os idiomas de uma maneira completamente diferente. É diferente de tudo que você já viu. Eu espero que se você estiver indeciso ainda pra entrar ou não na comunidade, você dê esse passo. Eu acho que você sabe também que lá dentro da comunidade você vai ter acesso a várias outras coisas. Como área de recursos e também a exclusividade dessa vez que a gente está abrindo. É o curso inglês fluência RPG, que é um curso totalmente grátis de inglês. Porque eu não quero te vender o material. Eu não quero te vender o material de aprendizagem de idiomas. Isso é bônus. Eu quero te dar algo muito maior do que isso. Eu quero te dar a habilidade de você poder aprender qualquer idioma do mundo. Usando qualquer recurso. Seja o meu curso de inglês do fluência RPG ou qualquer outra coisa que você encontrar. Até mesmo recursos grátis. Eu vou treinar você pra que você nunca mais precise gastar um centavo em aprendizagem de idiomas. Se você não quiser. Talvez isso possa ser o seu último investimento em aprendizagem de idiomas. Mas pra além de tudo isso, eu acho que tudo que eu tenho pra te ensinar pode transformar você de uma maneira incrível. E eu realmente quero isso. Eu realmente quero passar tudo isso pra você. Eu espero você lá dentro da comunidade. Se você realmente quiser e ainda tiver em vagas, não se esquece de clicar no link que tá aparecendo por aí. Tá aí embaixo nesse vídeo. Se tu tá vendo no e-mail. Deve ter algum link em algum lugar aí pra você fazer a sua inscrição e entrar na comunidade. Eu espero que você realmente consiga preencher uma dessas 20 vagas que eu tô abrindo agora. Tá bom? Eu sou Eli e a gente se vê lá dentro da comunidade. Valeu?